Hoje eu vou falar da minha carteira de investimento imobiliário, os fundos de investimento imobiliário, os FIIs. Vou comparar eles com alguns HATs que eu tenho, dois HATs, na verdade dois ETFs de HATs, ou seja, é um fundo com vários HATs dentro e HATs seria o primo dos FIIs lá do exterior, então tem FIIs dos Estados Unidos e do mundo inteiro aí. E anteriormente eu falei das minhas ações, vale a pena você ver, eu comentei cada ativo também, eu falei dos dividendos dela, então vale a pena você conferir aí, está o card aí em cima. Bom, falando aqui da minha carteira de FIIs, eu tenho três FIIs de shopping hoje, uma 11, HGBS 11, eu visto que 11, eu vendi alguns outros com lucro, foi um setor que foi bem. Já o setor de logística, eu dei muito mal que o XPLG11, eu tenho muita experiência em ações, eu invisto desde 2007, 2008, mas eu sou relativamente novato em FIIs, e a minha primeira FI que eu comprei foi o XPLG11 e deu meio que ruim. Sim, comprei ele um pouco caro, vou mostrar depois a rentabilidade, aí tem o BTGLG11 e tem o VTLT11, que muita gente não gosta que ele é mono, só que assim o contrato é atípico, é longo, eu estou tranquilo com ele, o que me deixou decepcionado foi o XPLG11, eu nem participei da subscrição, porque eu não gostei nada desse FII aí. E o RBD11, eu fui educacional, apoiou bastante também, mas ele paga bons dividendos, então a gente não deve, na verdade, eu estou falando que não estou tomando os FIIs, mas a gente não deve ficar contando aí com a rentabilidade, o objetivo é os dividendos e que esse dividendo seja estável. Então não está tão ruim, mas é difícil, quando a rentabilidade não vai muito bom, a gente sempre acaba olhando aí ela, né? E o XP11 é um FII industrial também, que paga bons dividendos, é um FII interessante também, né? O MXRF11, eu tenho pouco, mas é um híbrido aí, bem legal também, e é esses FIIs que eu tenho, tá? Está aqui para o setor, eu tenho 53,8 agora em logística, já que eu vendi boa parte aí dos shoppings, tenho também o FII industrial e o educacional aqui, né? Para fechar o híbrido, então essa porcentagem aqui, mais da metade é logística. Poderia até fazer uma simulação aqui com a rentabilidade dos meus dividendos, aqui na verdade a 6,17, a rentabilidade dele anual, uma rentabilidade boa de dividendos, dado aí os últimos três meses, eu peguei os três meses e anualizei isso. O shopping talvez dê uma escolada para baixo, mas depois deve subir, então essa rentabilidade aí ao longo do prazo deve aumentar, ficar maior. Por mês, uns 5,14, então até posso fazer aqui o valor dela, que é tudo que eu tenho aí, 13 mil e pouco em FIIs, se eu seguir o aporte aí de 370 reais por mês, eu chego em 20 anos em 220 mil, dada essa rentabilidade aí atual de dividendos, até um pouco mais para baixo aqui, arredondado, né? E teria um aporte total de 101 mil e teria 220 milhões, 220 milhões é bom, 220 mil, não é ruim, é bom, eu acho que dá para conseguir sim muito mais em ações, só que os FIIs ele tem aquela previsibilidade, né? E assim, eles são líquidos de imposto e a gente tem que lembrar, por enquanto pelo menos, né? Quando passar a ser taxada aí já não vai ser legal, mas a renda fixa, mesmo que eu realmente a Selic, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, não é boa, porque você tem que pagar imposto sobre, sobre que come todo o seu lucro, é 15%, mas ele come a inflação junto, então não deveria contar mais conta, isso aí ferra tudo. E antes de eu mostrar a minha rentabilidade dos meus FIIs, eu vou falar aqui sobre os Rates, eu comprei dois Rates no mês 9, nem era a baixa dos Rates nem nada, foi um mês aí normal que eu comprei, e eu tenho um plano aí que eu vou equilibrar minha carteira de uma vez por todas, eu tenho mais ações também no exterior aqui, eu não terminei de cadastrar, e assim, eu vou seguir aquele plano, eu vou mostrar para vocês, está meio desequilibrada a minha carteira, mas eu vou aí focar mais Apotes nesses Rates aqui, e vou sim seguir o plano, já sigo o plano de investimento de Apotes, que é o mais importante, mas eu vou começar também a seguir o plano aí de diversificação. Então, eu investi aqui no mês 9, lembrando que isso aqui são Rates, e qual a vantagem dos Rates? É que eles são tipo ações, então eles meio que se alavancam, eles investem, eles crescem sozinhos, você não precisa ficar se preocupando com subscrição, que é uma coisa, diga-se de passagem, muito chata, né? E aí, olha só, eles realmente andaram meio de lado nos últimos anos, mas eu vi uma oportunidade aqui onde eu comprei, não sei mais ou menos por onde eu comprei, mais ou menos por aqui, sei lá, não, foi um pouco mais caro, eu tive a rentabilidade aí de 11%, eles ficaram andando nesses preços aqui, agora está em 90, 88, eu disse que ainda teve uma queda aqui, né? De 2,5%, mas entre sobs e desce, eles tendem a aumentar ao longo do tempo, e detalhe importantíssimo, eu estou falando de dólar, então isso aí, toda a sua situação é em dólar, quando a gente pensa em real, transfere isso aqui para real, beleza, você pode até falar, o dólar está caro, mas cara, ao longo do tempo, o dólar sempre bate o real, então é mais uma rentabilidade extra aqui para pôr, certeza, certeza, o NQI, que é rates, que não os Estados Unidos, eu também comprei por aqui, mais ou menos, 12 e pouco por cento, vamos ver aqui, rentabilidade, peguei as minhas duas compras, pus o valor verdadeiro aqui de compra, quantidade e tal, e valor, fiz a média, e o preço atual, o VNQI valorizou 12,5%, em apenas 6 meses, do mês 9 até agora, enquanto o VNQI, que é dos Estados Unidos, valorizou 11,9%, eu não peguei o dividendo aí do VNQI, porque deu algum pau, o dividendo do VNQI costuma ser um pouco melhor até, mas o VNQI tem essa tendência de, geralmente, até valorizar mais, porque os Estados Unidos é dólar, moeda forte, embora aqui o VNQI também é moeda forte, é muito próximo os dois, na verdade, o VNQI é moeda forte, a maioria aqui são países desenvolvidos nesse rates, mas aí, o que aconteceu de fato, foi que o VNQI valorizou um pouquinho menos, e aí eu peguei os dividendos, que são um pouquinho menores do VNQI, do VNQI mesmo, que é dos Estados Unidos, e olha só, baseado no preço atual, é 3,7% de dividendos, seria pouco, mas baseado no preço que eu comprei, é 4,1%, estou falando em dólar, lembrando disso, quando é real, melhor ainda a história, mas assim, olha só como a cotação vai crescendo, o dividendo que você vai recebendo, baseado no valor que você comprou, tende a aumentar, isso é uma maravilha, então, eu estou recebendo 3,7% baseado no preço atual, mas baseado no preço que eu comprei, eu estou recebendo 4,1%, só que aí tem um lado ruim, nem tudo é mil maravilhas, tem o famoso imposto sobre dividendos nos Estados Unidos, e aí você é taxada e vira isso aqui, 2,9% e 2,6%, 2,9% baseado no que eu comprei, 2,6% baseado no atual, então tem esse lado ruim, mas ao longo do tempo eu vou ficando tranquilo, porque tem um lado positivo também deles crescerem, um lado positivo do dólar, tem bastante lados positivos, além deles serem muito seguros, mais seguros que os FIIs, eles vão ver, porque é muito, tem muita, eu não vou, o foco não é esses dois rates, mas eles têm muito ativos lá dentro, ETFs na verdade, isso aqui, eu estou chamando de rates, mas eles são ETFs, são ETFs, tipo fundos, que investem em vários e vários e vários rates, que rates gigantesco, então assim, é muito gigante isso aqui, vocês não têm, quem não chegou a ver, não tem noção, e mostrando aqui a rentabilidade da minha carteira de FIIs, realmente o XPLG11, que tem o maior peso, ele puxou para baixo, aí com menos 10%, foi bem triste isso aqui, mas quando a gente, se a gente for pôr na carteira, contar as vendas de shoppings, os FIIs de shopping, seria 2,5%, mas, como isso aí não pode entrar nas contas, tem apenas a rentabilidade atual, é 0,58, aí fica, fica essa questão, que na verdade a gente não tem muito que pensar, nem nessa e nem nessa rentabilidade, a gente tem que pensar nos dividendos aí, e na qualidade dos FIIs, eu acredito em todos eles, são bons FIIs, mas ainda continuo preferindo FIIs do que renda fixa, bom, nem gosto muito de ficar falando da rentabilidade de ações, de FIIs, eu só mostrei aqui, porque como ela não é boa, eu achei interessante mostrar, para fazer uma comparação aqui com as ações, na verdade isso aqui não é só ações, tem os FIIs, os FIIs estão puxando um pouco para baixo, essa rentabilidade aqui, e isso aqui é besteira, você vai ficar pensando no curto prazo, ou o interessante é pensar nos dividendos, no aumento do patrimônio do longo prazo, porque no curto prazo isso aqui já teve 20 e tantos por cento, isso aqui muda muito, mesmo nesse período curto aqui, que eu estou contabilizando desde aqui em diante, já foi muito maior, e agora está menor por causa dessas quedas que teve aqui, e por causa dos novos após, quanto mais você vai aportando, vai diminuindo teoricamente, a rentabilidade, mas não em valor, mas em porcentagem. Agora é porque eu acho bem inútil ficar olhando a rentabilidade total da carteira, olha só, os FIIs já foram para 0,75 em um dia, e a rentabilidade da carteira total, com as ações puxando essa rentabilidade para cima, e os FIIs tentando puxar para baixo, foi para 15,07, então a rentabilidade total muito boa, já deu uma melhorada bastante de um dia para o outro, então assim, vale a pena rever os preços sim individualmente, aí depende da sua estratégia, se você vai vender uma ação, vai vender um FII, aí vale a pena ir dependendo da sua estratégia, ou operar com opções, put para causa de uma compra preço mais baixo, ou calde para venda descoberta, depende aí da sua tática, aí sim vale a pena, mas individualmente. E a rentabilidade total da carteira é bastante inútil, até porque também mesmo individualmente, vai ser algumas questões aí, uma ou outra questão, porque na verdade, quem investe a longo prazo, não pretende muito ficar vendendo ações, eu vendo bem pouco, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve, até o próximo, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí